Testando uma chuteira bico quadrado de 4 mil reais, cara, eu não tinha me ligado que a chuteira custava 4 mil conto, velho. E rapaziada, hoje vocês podem ver que tá um pouco diferente aqui, mas não você que tá assistindo o vídeo no YouTube, por quê? Porque tem simplesmente um chat aqui embaixo, velho. O que que isso significa? Que todos, todos os reacts, pelo menos no mês de outubro, serão gravados em live no meu canal da Twitch. Então, se você quer participar das gravações dos reacts aqui do canal, mano, cola na Twitch, velho. Eu não vou falar um horário que vai ser a live, porque eu não sou bom com horários, tá ligado? Mas é só me acompanhar no Instagram, me seguir na Twitch, que eu vou notificar lá quando a live for começar, mano. A live de hoje já tá rolando aí, tem uma hora mais ou menos, velho. Já assistimos os gols da Champions, agora vamos ver alguns vídeos no YouTube. E é isso, fica o convite aí pra quem quiser participar das próximas, demorou? Amanhã provavelmente vai rolar também, e assim por diante. Vamos que vamos aqui pro vídeo do Reversão. A gente já começa o vídeo assim? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Boa noite. Boa tarde. Boa pra nós. Simplesmente lançaram uma chuteira com o bico quadrado. E a gente comprou. Qual sentido, né? Não tem sentido nenhum. Aliás, muita gente mandou pra gente. Uma galera mandou, então a gente decidiu ouvir vocês. Testa essa porra, testa essa aí, a gente comprou. 4 mil reais. De que marca será que é isso aí, hein, velho? Não, 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 não. 4 mil reais, não dá a saber. 4 mil reais. Jura? Opa. E agora é a hora que o Brasil... É da Puma? Não, 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 não. 4 mil reais, não dá a saber. 4 mil reais. Jura? Tênis Puma 90SQR. Taxa de importação inclusa. Opa. E agora é a hora que o Brasil precisa saber. Bode, o que você compraria com 4 mil reais? Dava pra comprar um celular bom, comprar uns tênis bons, comprar um raibão bom. Não dá. Tá errado, né? No shopping? 4 mil? Mas tudo original? Original. O que que é esse celular bom aí? Não, celularzinho bom de uns 3 contas. Tá, você gastou 3 no celular, sobrou 1 mil. Dava pra comprar um óculos aí de 300 pau, sobrou 700. E aí? Dava pra comprar mais aí o quê? Dá pra mandar um tênis doido de 700 contas? Não dá não, velho. Pô, mano, o único tênis que eu tenho, que é um Vans Ultra Wide, eu acho que chama, esse aqui, quer ver, ó. Esse aqui, ó. Ai. Tô burro. Esse aqui, ó. Esse aqui é o único tênis que eu tenho, tá ligado? É esse aqui. É isso aqui. Pô, ele é um bom tênis, mano. Tipo, é o único tênis que eu tenho de sair, né? Eu tenho um tênis de ir pra correr também. É o único tênis que eu tenho, mano. Custou 500 conto, pô. E ele é um bom tênis. Eu considero um bom tênis. Dá pra comprar. Então, o celular, o óculos e o tênis. Dá mesmo, pô. Um tênis. Um bonézinho da hora ou para a mão. Tá usando o boné do Aras Liute ainda? Não, agora é da Arena Beat Tênis. Eu tô muito ansioso pra ver isso aqui. Ah, não. O bode é pica, né, velho? Não, é pica. Meu Deus, meu Deus. Por quê? Por quê? Tem alguma história? O cheirinho é gostoso, tá? Não, isso tem que ter um motivo. Tem uma história. Em 1980, o cheirinho é gostoso. Em 2009, saiu o primeiro episódio do Chaves onde ele fala da bola quadrada do Kiko. Aí fizeram a chuteira. Fizeram a chuteira, pensado nisso. Isso aqui eu acho que é alguma coisa comemorativa pra você usar, tipo, num terno, numa premiação. Tipo, na bola de ouro. Vai tomar novo. Ai, que lixo! Na moral, imagina, o Neymar é patrocinário pela Puma, mano. Imagina, o Neymar ganha a bola de ouro e vai com esse boleiro. Pô, isso aqui é pra morrer, pra cair de boca. Iiiiih! Vou cair de boca? Olha o tamanho dela. O tamanho dela é... 10, Estados Unidos. Eu tenho um pé quadrado. 42, 41. Você, inclusive, reclamou que você queria uma chuteira... Você falou no vídeo. Quadrada. Você falou no vídeo, uma chuteira que faz assim, ó. Mas eu queria muito um fabricante que fizesse uma chuteira, mano, que viesse até aqui, assim, ó. Oxe, quadrada? Ela, eu acho que é a sua chuteira. Oxe, quadrada? Eu vou falar. Não, mas... É nota zero. É uma das coisas mais feias que eu já vi no futebol. Não é possível que isso é feito pra jogar... É muito bizarro isso aí, velho. Isso aí é conceitual, rapaziada. Só bora. Não, não, não. Vai cair. Parece um palhaço. Que bagulho nojento, mano. Olha lá, criançado. É muito rígido. Não dá pra você jogar com isso e tudo mais. Devolve pra mim. É muito rígido. Ó. Balãozinho. Ó, 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 ó. Cala, ó, ó, ó. Ah, não, aí não. Que isso? A chuteira dá poderes. Ou o Sarri é muito bom de bola. Eu já falei aqui, né? O Sarri é bom de bola, mano. Deu pra ver naquele X1 que ele fez no reversão. Só que ele é morto. Não aguenta correr. Vou chutar, por favor, por favor. Ó. Toma. Mano, é estranho. Não sei se... Tem que chutar de bico, pô. A questão dela é que aqui, ó, tipo, você pode apertar, ó. Tô puxando pra dobrar. Não dobra, não faz nada. Então, onde pegar aqui é onde vai. Chuta uma de dedão. É, de dedão. Caralho! Eita porra. Pô, foi um bom chute de dedão, mano. E você tá colocando a mesma força, não, né? Não, parece que ela sai mais forte, porque eu acho que é como se você estiver chutando com um material muito, muito, muito macição, sabe? Pior que tá indo forte mesmo. É, tá indo muito... Pior que tá indo forte mesmo. Pior que eu não tô botando nem força, eu não tô nem tomando distância. Vou chutar uma forte, vou dar uma... É. Esse é meu forte, né? Dá uma colocada, Igor. Ih, vai dar uma colocada. Parece um dominão, um dominão. Eu juro já tá moda caralho ali, né? Tipo, mexendo o celular e eu sou escambau, véi. Ó, domina de bico. De peixe de pé, ela é boa também, porque ela é quadradora. Manda, bando de novo. Ó lá. Que isso, mano? O sarro tá croque. Aqui, ó. Pra dominar, ela é da hora. Não vai agarrar, tá croque nada. Vai lá no shurout. Vamos ver, ó. Pô, não tem como. Parece dois pés de pato, véi. Pô, o sarro deve causar tipo uns 40, tá? Muito grande esses negócios, véi, nele. Ó. De bico. Ó lá, o sarro é bom de bola, véi. Não tem como. Essa parceria é inspirada nas clássicas chuteiras da marca. Ah, lá, ó. Pra quem criticou o Cossielo, achando que ele tava ali de boa no Instagram, scrollando, tipo assim, ah, na preguiça não, mano. O cara tá, tá ligado? Pesquisando ali a fonte da chuteira, pô. Pegou um modelo que já existe e incluiu esse bico quadrado com a Coperni. Do ponto de vista material, é estritamente sobre desempenho. Ficamos muito próximos das especificações de material das botas de alta performance. A biqueira quadrada é a característica de design mais forte que o tira do mundo atlético. Porque tem um formato clássico e representa um calçado fashionista. É moda. Eu não entendi nada. Com as coisas que não tem explicação. Tipo assim, pegaram uma chuteira, a gente quer deixar um negócio fashion. Bico quadrado. Mas ó, você é o cara mais forte do canal. Aperta o bico dela no meu pé pra você ver. Olha que ficou fordinho. Como ele é pesado, mano. Ele não dobra, ó. Não, é... Eu li um negócio aqui que parece que foi feito em impressora 3D mesmo. De 0 a 10. Cara, então, eu vou dar 5. Porque ela não é pra jogar. Porque eu não consigo correr. Foi feito na impressora 3D, meu. O negócio de ter gastado, tipo assim, 15 reais pra fazer, tá ligado? E tá sendo vendido por 4 mil reais. Com ela, porque, tipo, quando você corre, o pé faz assim. Ela só tá assim, chapadão. Dá um pé de pé, que ela é quadradona. Olha como você tá chutando forte, mano. Pois é, eu só tô encostando. Não, assim, é papo de se eu chegar numa quadra, alguém tiver usando isso aí de verdade, é tapa na cara. Na moral. Olha lá. Ela tem muito direcional, cara. Ela tem muito direcional, mano. Parece que ele tá falando de um mouse, de um controle, tá ligado? Pra jogar a FIFA, velho. Só que é uma chuteira, pô. O que a gente faz aqui, primeiro você de casa, dá muito like, se inscreva aqui no canal. Lógico. Pra ser imbecil, pra ser imbecil, de pagar 4 mil reais numa chuteira quadrada. É verdade. É verdade. É só você esperou pra fazer um trem desse. Realmente é só um acessório de... Porque o YouTube do Brasil não paga tão bem assim, não, mano. Pra gastar 4 conto numa chuteira, tá ligado? Moda. Tá dando uma curiosidade de testar. Eu queria poder testar. Eu acho que cabe no teu pé. Não cabe. Cabe? Porque em mim tá muito grande. A real é que ela não tem tamanho, né? Deve sobrar muito nesse bicão quadrado. Só que olha aqui meu calcanhar, ó. Olha isso. Nossa, que bagulho feio, mano. É o Ronald McDonald. Você tá pra tatar mesmo. Podemos testar? Vai lá, vai lá. A chuteira é boa. Ah, que isso. Falei, ela tem um direcional, cara. Ela tem um direcional. Não tá dando, né? Doeu? Dói o dedo, desgraçado. Eu falei pra você que dói. Não é duro, madeira, que não... Mas dói, hein? Mas dói. Nossa. Nossa, o bicão. Vai machucar teu pé. Vai quebrar o pé. Vai, lança pra mãe. E pra correr, e pra correr. Olha isso. Bate. Ah, tá. Todo mundo já sabia que ia vir na cobertura. Ó, foi bem. Ih, eu tô mal na cara, hein. Quer tentar um de primeirinha que você é boa? De primeira? Ele rolando ou altinho? Não, lançando, lançando. Ó alguém lá. Essa é pra vocês. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá com a embreagem alta do caminhão. Tá com a embreagem alta do caminhão. Nossa, na verdade. Aqui não. Nossa, véi. Manda mais um, só mais um. Que pauladaça. Foi perfeito. Foi boa? Ó, pra você de casa, estamos testando vários tipos de chute. Pra vocês não falarem, ah, eles estão só batendo falta. Não, estamos tentando tudo. Tá entrando os erros aí. E até o momento, a chuteira é uma bosta. Errei. Que isso? Toma. Boa. Belo chute de canhota. Belo chute de canhota. Usa o código REVERSÃO Pra você resgatar o seu bônus de até milão, mais 40 rodadas grátis. O site é somente para maiores de 18 anos. Tem muita responsabilidade, porque apostar pode fazer você perder dinheiro. Começar o jogo. Inclusive, aqui no site, você pode depositar e retirar via Bix. Suporte 24 horas dentro da plataforma. E você pode acessar pelo celular. Tá mexendo os caras, né, mano? Tem que assistir. Eu tenho certeza que tem pessoas que combinam, que concordam comigo. Não mata minha sede beber água em bebedor. Se você aí também não mata a sede de comento, porque eu tenho certeza que mata a sede de vocês, idêntico. Ô, mano, não mata, velho. Tipo assim, bebedor, como você tá com muita sede, mano. Você acabou de... Saiu da educação... Não, bebedor é o clássico da educação física, né, velho? Tipo, é o local clássico pós-educação física. Mano, não tinha como, mano. Você acabou de jogar bola na educação física. Você tá morto, suado, com sede. Mano, você prega o dedo do bebedor e fica assim, ó. E fica aquele negócio, mano. E a água vem vindo. E vem vindo água. E vem vindo água. Você pode beber 10 litros d'água, mano. Se for do bebedouro, não mata a sede. E é verdade pra caramba isso. É muito verdade, pô. Não mata a sede, velho. Deu até uma sede aqui agora. Tem mais desperdício do que tudo, né? Tá, obrigado pela informação aí. Qual que é o seu número? Babei, pô. 43. Americano. 43. Vai, 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 vai! Falei? Aí, ó. Aí, caralho! Roube, mas arrombando. Combinou. Tipo, você não ficou com pés... Não, é que você não ficou com pés... É, ele ficou com pés de pato, obrigado. Ô, Steve. Você que sabe imitar os bichinhos do Minecraft, né? Esse é o Elmo. É. Essa aqui eu tô feliz de testar. Porque, mano, a gente testa vários produtos aqui, mas nunca vi um bagulho tão bizarro, mano. Olha essa porra. Olha esse lixo, rapaziada. Em mim, ela ficou certinha mesmo. Até a pontinha do pé. E eu acho que você vai amar. Que isso? Falei pra você, cara! Aquela é boa! Primeiro chute. Falei que ela é boa. Não, mas escorrega pra caralho. Vocês estão falando que não escorrega? Pô, eu não achei. Eu tô morrendo de medo de cair aqui, tá? É? O meu joelho é uma merda. Se falsear... É que eu sou pesado, né? Não, agora, tem um ponto positivo pra gente falar dela. Eu juro, né? Porque ela é universal. Ela cabe em qualquer pessoa, em qualquer tamanho de pé, né? Porque você calça quanto, Letícia? 39. 39. E eu calço 43. Foda-se. Tamanho único. Ela é tamanho único. Não, mas ficou grande, né, Letícia? Isso é uma coisa legal. Parabéns, Puma. Agora, peito de pé é loucura. Tô com medo. É um pra ganhar confiança, depois vai. Que isso, mano? Ela é feita de algum material, como você falou, que é 3D, não era? Eu acho que é. Quando sai da força do teu pé, bate ali... Eu não botei força, porque eu tava com medo. É o que eu tô te falando. Quando ela bate nisso daqui, a bola já sai numa velocidade, numa... Que... Não é isso? ...missão muito maior. Você não, amor? Você vai ter que provar, Demelê. Tem Belê e o bode tem que colocar também, velho. Eu quero ver as impressões do bode, velho. Posso trabalhar? Eu não tô colocando força, mano. O Igor tá falando uma bola, pô. Se eu pegar o janeiro numa chuteira quadrada, mano, eu deleto o canal. Então nem tenta chutar. Nossa! Olha os buracos que tá fazendo aqui do bico. Porque o bico passa aqui rasgando, ó. Que isso, mano? Delegueado, fi, ó. Cê é louco, velho. Vale ou não vale 4 mil? Não, vale ou não vale. Mas realmente, mano. Eu tava humilhando ela. Só xinguei ela. E eu falei, cê vai gostar. A canhota é só colocadinha. Ai! Tira, 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 tira. Mano, será que a chuteira é boa mesmo, cara? O domínio, o domínio. Mas tá dando pra ver que eles não tão colocando tanta força e a bola tá fazendo umas curvas muito da hora. Tá, tá, tá. O domínio. Ó, ó. Ó, e se cê toma esse gol, viado? Que defesaça do Igor, olha. Cê é louco, mano. Foi buscar demais, ó. De primeira, tira de primeira. Não, é, não tem como. Dami. Nossa! Esse aqui é meu maior defeito, que é o chute de primeira. Não, mas também não é assim, a fase se virar um gênio, né? Eita! Não é assim também. Deixa eu mandar um domínio tentando matar ela aqui. Agora é boa. Nossa! Não, pô! Essa chuteira, ela calou minha boca. Ela calou minha boca, mano. Quando cê olha pra ela. Lixo. É um lixo. Você tá achando isso? Vai lá, testa. Quando a gente compra produtos aqui, a gente sempre manda opinião real. Cê é uma bosta, a gente fala que é uma bosta. A gente avalia, além da beleza, avalia a qualidade. Nota 10, mano. De beleza, assim, ela é amarela, básica. Mas o bico quadrado deixa ela muito feia. Mas você prefere chutar ela chapa ou pancada? Eu preferi chapa. Eu tô boa de todo jeito. Tem algum físico, algum matemático que consiga explicar por que esse bico quadrado tá dando essa diferença? Se você é matemático, comenta aí. Ô, fala pra cê. Confortável. Confortável. Eu também achei. Vai, Dembélé. E brilha. Que os velhos. Toma mais focado. Sabe quando cê caga e tem que ir pra outro banheiro que tem papel g? Olha essa porra que o Dembélé tá fazendo. Tá parecendo aqueles bichos do mágico de oz, tá ligado? Vou testar uma de dedão já, de primeira, tá? Tá bom. Testa a sua chapa. Vai, King. É, eu tô sentindo que o Dembélé não criou tanta intimidade com ela. É, mas não... Você acha que era que melhorou todo mundo e piorou o Dembélé? De primeira! Não, 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 na lua. Não, não, não. Com você não fluiu. Quer tentar o domínio? O nosso canal é a verdade. Ele não fluiu, a real é essa. Não gostou mesmo. Tá doendo pra caralho aqui, truta. Parece que tem alguém apertando assim, sabe? Vai tá tudo editado a sua voz agora. A chuteira do bode já ficou triste que ele vai repor a outra, ó. Mano, me surpreendeu, me surpreendeu. Eu acho que o bode vai deitar com as chuteiras. O bode tá bugado. Sabe quando você bota tênis em cachorro? O cachorro trava. Não, gato, gato. Vamos ver. Eu acho que o bode vai mandar bem zongando a chuteira aí, véi. Ó, chutou mais forte que o normal. Ô, Tucano, que cena linda. Foi filmado? Tucano? Puta, que um barinho perdeu. Vou dar uma trivela pra ver se vai, então. Ela é impossível de dar trivela. Ô, Lúcia! É isso! A carinha dele é boa demais, véi. Tem como. Oxi. Vai, mais uma, boy. Mais uma chance. Não tá rolando, hein, bode. Vamos, vamos, bode. Toma. Não faltou um gol. Boa, bode, foi ousado. E o chute de primeira? Foi bem. Vamos, bode. Confiança. Mais uma, bode. Mais um golaço, bode. Capricha, bode. Pelo Brasil. Pelo Brasil, bode. Nossa senhora. Ó o barulho. Doeu, doeu. Machucou, né? Pra fechar o vídeo, vem você testar rapidinho. Não, você é horrível no gol, Sarro. Não, eu sou bom. Tá doido. Eu sou bom. Eu sou bom no gol. Nasceu pra ser goleiro. Vai, Igor. Aproveita a sua experiência. Toma, Michael Jax. Ó. Ó. Foi bem. E o Sarro foi nela demais, velho. Cê é louco. Cacau. Ó. Pô, o Igor bate bem na bola, velho. Cê é louco, mano. É muito bonitinho. Muito atrapalhadinho. Ele é feliz demais. Ah, ele é muito bonitinho. Vai, vou fazer o domínio do Pedrinho. Aí. Tô lembrando de um negócio aqui, cara. Outro dia eu fui jogar vôlei, mano. Cara, eu cheguei no vôlei. Eu jurava que era o Vitor Sarro jogando beat tênis na quadra de área. Eu não jogo vôlei, mano. Eu jurava que era o Vitor Sarro, velho. Eu falei, Isabela, é o Vitor Sarro, velho. Ela, não é o Vitor Sarro. Falei, é o Vitor Sarro. Eu vou lá falar com ele. Ela, não é o Vitor Sarro, velho. Cê não vai falar com ele. Não é ele. Eu falei, é ele sim, pô. Ela, não é. Aí eu olhei no Instagram dele, não era ele. Tava, tipo, sei lá. Manaus. E depois eu fui ver, cheguei mais perto e realmente não era ele. Tá, jump. Ah, moleque, funciona. Jump, Pedrinho, jump. Oh, yeah. Onedo de Vila Letícia. Nota. 9,5. É, a nota é considerando beleza e qualidade? Beleza, qualidade, magia e sedução com um pouquinho de pontaria. Então, peraí, vamos dar minha nota. Conjunto, eu achei ela, tipo, 7. 8,5. Porque é feia, mas vale porque ela é boa. Vitor Sarro Paulistano. Eu fui o primeiro a testar ela, então tava tudo muito cru, ela ainda tava fria. Ah, ela que esquenta, não é você? Ela que esquenta, é tecnologia, né? Então eu vou dar um 6 pra ela, porque ela aumentou minha força de chute. Colocado ela vai bem, mas pra funcionalidade de jogo ela é 0. Pra se divertir aqui ela é 10, conteúdo 10, vale o like. Então, 6 na média. 9. Ah, mas você também gostou dela, né? O quê? Foi impecável, ó. Caralho, ela tá fervendo, não. Não, tira esse bagulho de perto de mim. Não, tá, não, tá. Menos 10. Menos 10? Não gostou? Nada. Nada. Ah, isso é maluco. Nossa. Machucou a mão ainda. Na hora de bater na cara do menino lá, não doeu a mão. Faça a sua definição. Por que 5,5? Cadê o ódio do bode? Espero que você de casa tenha curtido. Dá muito like. Só nós pra fazer uma idiotice dessa. 4 mil reais. Se tira de bico quadrado. Por incrível que pare... Valeu, mãe. Foi um vídeo divertido, véi. Eu deixei meu like já. Valeu. Vídeo de reversão aí.